Live Mundial FM Nós começamos a fazer nesse período de quarentena, Marcos, uma demonstração de cura vibracional aberta para todo mundo que está nos acompanhando e isso tem feito muito sucesso. O pessoal está ligando lá no espaço, passando depoimento e pedindo para a gente seguir isso para frente, seguir com esse trabalho, não parar de fazer essas curas vibracionais abertas, que tem sido muito legal para todo mundo, né? Exatamente. Isso partiu, já há algum tempo a gente faz, mas faz direcionado a um ouvinte apenas e nós descobrimos que muitas pessoas vinham nos procurar dizendo que durante o programa, mesmo sem terem conseguido falar no telefone, elas também se beneficiavam, se banhavam desta frequência, conectavam conosco e para mim foi um grande presente, né? Eu nunca intencionei isso e foi um presente saber que a gente estaria atingindo todos de uma vez só. Isso foi muito legal. E aí nós passamos, fizemos acho que um ou dois programas já e o pessoal gostou muito, como o Gustavo falou. E hoje nós vamos repetir a dose. Exato, hoje não vai ser diferente. Então você que está nos acompanhando, está aí na sua casa, está trabalhando, está nos acompanhando ao vivo aqui pela rádio, o Marcos vai começar agora o acesso a essa frequência, que é responsável pelo trabalho vibracional, também muito parecido, né Marcos? É uma cura reconectiva, né? Esse trabalho, esse acesso a essa frequência, a gente decidiu abrir para todo mundo, por experiência, a gente já fez algumas experiências no espaço, aqui na rádio também estamos fazendo isso à distância e as pessoas estão relatando benefícios com isso. Então hoje vamos fazer, Marcos, qual é a orientação para quem está nos ouvindo e quer participar dessa experiência? Se você quer se conectar, você já está conectado, né? A mim, a essa frequência, simplesmente se coloque como um receptor, vamos dizer assim, né? Você apenas vai fechar os olhos e entregar-se para esse trabalho, que é uma inteligência altíssima, infinita, que você não precisa controlar, não precisa fazer pedido, não precisa ficar rezando e nem fazendo mantra. Durante esta recepção, simplesmente entregue e fique aberto, prestando atenção no que é que está acontecendo aí com o teu corpo, com as suas emoções, com você. Nós vamos abrir para o nosso ouvinte, não agora, mas no finalzinho do programa, nos últimos 10 minutos. Eu quero falar com você, ouvinte, quero saber o que você percebeu aí durante a sessão. Fique atento, a hora que nós terminarmos aqui a demonstração, você vai ligar, eu quero falar com você, ouvinte, quero ouvir as suas impressões, quero entender o que é que está acontecendo nesse momento do planeta. Hoje o programa está muito bacana, a gente trouxe notícia, trouxemos dicas. No segundo bloco, a gente vai nesse bate-papo hoje até as 11h30 da manhã, no segundo bloco, Marcos, a gente vai falar sobre um livro chamado A Biologia da Crença, do Bruce Lipton, um pesquisador, um cientista americano. É muito legal, gente, tem tudo a ver com esse período que a gente está passando agora e como a gente pode manter a nossa vibração, como isso é importante, especialmente nesse período sensível de quarentena pelo qual a gente está passando, né Marcos? Muito bem. Então já começamos aqui o trabalho, né, vibracional para você. E você que não pode deitar, fechar os olhos, enfim, quiser prestar atenção no programa, fica com a gente, porque tem bastante coisa legal, como o Gustavo disse, bastante informação, notícia, dicas, né, que a gente vai dando aí até as 11h30 nos nossos dois blocos. Então o trabalho já começou, para quem quiser saber, já começou. Bom, vamos dar uma dica agora, Marcos. Os cientistas estão fazendo bastante pesquisas, né, muitas pesquisas, para tentar descobrir o que pode ser benéfico no combate ao coronavírus. E tem algo que me chamou a atenção essa semana, que é muito importante, e isso pode ficar prejudicado por conta da quarentena. Vamos dar uma olhada nessa notícia. Vamos lá. Cientistas da Universidade de Turim, na Itália, descobriram que os pacientes internados com coronavírus têm carência de vitamina D. O médico geriatra e também um dos autores da pesquisa, Giancarlo Isaia, acredita que aumentar o consumo da vitamina, em conjunto com as medidas gerais de prevenção, poderia estabelecer uma maior resistência a infecções virais. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.